Também os ouvidos! Os gansos canadenses vêm aí! O último a chegar é a mulher do padre. E que confusão é essa? Os gansos e os patos são aves das mais barulhentas. Você consegue imitar esses sons? O o o o o... O o o o o o? O o o o? O que acontece quando os lacos e os rios congelam no inverno? Faz com que levantar voo e nadar torne-se muito difícil. É por isso que os patos vão para o sul, onde o clima é mais quente durante o inverno. É por isso que os patos não voam, mas nadam. Movimentam-se na água em alta velocidade. Suas asas os ajudam a impulsionar a água para se movimentarem a mais de 16 km por hora. Vamos cumprimentar a ave que é a mais veloz nadadora de superfície. A água está escorrendo pelas costas desse patinho. Isso acontece porque ele é a prova d'água. Os patos têm glândulas especiais que espalham óleo sobre as penas para mantê-las secas. Então como se lava um pato à prova d'água? Chama-se ajeitar. E alguns patos têm mais de 20 mil penas para ajeitar. Mas depois de ajeitadas, as penas ficam lindas. E todos ficam muito bonitos. Quando se é pequeno, é fácil perder o barco. Por isso, tem de seguir a mamãe até a próxima parada. Música Música